Vamos lá. Ele fala, A está contido em R, B está contido em R e C está contido na união de A e B. A união de A e B é a condição de existência, é o domínio deste logaritmo. Então, 2x menos raiz de π sobre 2, precisa ser maior que zero. Então, consequentemente, o x precisa ser maior que raiz de π sobre 4. Essa é a primeira informação que eu tenho. Isso aqui quem é? Isso aqui é o meu A união B. E a condição de existência da outra? Raiz quadrada, não vou nem repetir não, vou colocar aqui, ó, menos x quadrado mais 7x menos 12. Isso aqui precisa ser maior que zero. Tudo bem? Precisa ser maior que zero. E aqui o que você pode fazer? Você pode multiplicar por menos 1 e aí vai ficar x quadrado menos 7x mais 12. Ao invés de maior, menor que zero. Tudo bem? Beleza. x quadrado menos 4x menos 3x mais 12, menor que zero. Explodiu menos 7x. Aqui eu coloco x em evidência. E aqui, isso aqui é um 12, tá, turma? E aqui eu coloco menos 3 em evidência. E aí eu caí numa inequação produto. Só fiz isso aqui, turma. Só vou mostrar um caminho diferente, tá? Joga na reta real. Uma raiz é 3, uma raiz é 4. Produto dos as, positivo, negativo, positivo. Se quer negativo, tá entre 3 e 4. Perfeito? Beleza. Como aqui tá dentro de uma raiz quadrada e não tá no denominador, pode ser zero, pode ser zero, pode ser zero, pode ser zero, pode ser zero. Então é bolinha fechada, bolinha fechada. Tudo bem? Beleza. Isso aqui quem é? Isso aqui é a interseção C. A interseção C. 3 a 4. Falta a última, né? Essa farofa aqui, ó. É 3x, vem multiplicando, tá? 3x menos 2π. Ah, vou fazer assim não. Vou fazer diferente. Coloca a reta aqui. Qual é a raiz desse cara? 2π sobre 3. Pode ser zero no numerador, então vou colocar fechado. 2π sobre 3. Qual é a raiz desse cara? 7 sobre 2. Isso aqui tá no denominador, não pode zerar. Vou colocar aqui, ó. 7 sobre 2. Qual é o A desse aqui? Positivo. Qual é o A desse aqui? Negativo. O produto é negativo. Então passa pela raiz mais, passa cá, menos. Perfeito? Como tá dentro de uma raiz quadrada, tem que ser maior ou igual a zero. Então tá aqui a solução. Pronto. Isso aqui quem é? Bem, tem a interseção C. Turma, o que que é comum desse cara aqui e desse cara aqui? O C. Então eu vou olhar só pra esses dois intervalos, tá? Só pra esses dois intervalos. Vou jogar aqui, ó. Pra encontrar o C. Fechado em 2π sobre 3, até fechado em 4. Dado que 7 sobre 2, que é 3,5, já tá aqui, ó. Então pega só a extremidade de fora. Então fechado aqui em 2π sobre 3. E aqui fechado em 4. O C é esse. E veja se o C não está contido na união. Aqui, ó. Maior que raiz de π sobre 4. Maior que 0,1 coisa. Tá. Então beleza. Esse aí é o C. E aí fica o gabarito, letra B de bola. Morreu a nossa vigésima. E aí ficou. Obrigado.